Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com duas mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa certo, mas antes de entrar no mapa, clica aqui Beleza? Vai carregar pra nós e entra no grupo, beleza? Eu não consigo entrar porque está cheio aqui Quando aparecer assim que você não consegue entrar galera, é porque você tem muito grupo aqui Então você vai ter que excluir um grupo aqui, beleza? Eu vou excluir um aqui só pra mostrar pra vocês como que funciona Ó, sai do grupo, sim, sai do grupo, viu que agora apareceu Quando tiver assim, você não consegue entrar no grupo por causa disso, beleza? Vou carregar aqui Olha lá, viu? Agora liberou pra mim, tá entrando no grupo, aí é só entrar aqui no grupo, beleza? Galera, eu vou agradecer a galera que sempre tá deixando like no vídeo aí, muito obrigado a todos pelo like Mas se você não deixou o like ainda, deixa o like, porque like é de graça e incentivo a estar aqui Trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Agora nós vamos entrar no jogo E galera, aqui é o seguinte É aqui no dado, beleza? Beleza? A cada um minuto, você pode estar rodando o dado Se cair aqui no item, você vai estar ganhando ele, ó, vou jogar Não ganhei, viu? Caiu no X aqui Então, se cair aqui, ganha o item Beleza? Olha lá, não ganhei, eu tinha dois giros, acho que eu não tenho mais Olha lá, ainda tenho mais um Agora acabou, viu? Agora eu não consigo mais Pra mim, tá conseguindo? Então, entra no grupo lá, que você vai conseguir um giro a mais Beleza? E... A cada um minuto, você consegue rodar o dado aqui Beleza? Se cair aqui no item, você vai estar ganhando o item Se cair aqui, você não ganha aqui, também não Aqui não Aqui é algum boost, alguma coisa Aqui acho que é giro, ó Três giros, aqui um giro Aqui se cair no X, não ganha nada E aqui se cair no item, ganha o item Beleza? Então é assim, galera, que vocês vão ganhar o item A cada um minuto, vocês têm a chance de rodar o dado E tentar ganhar Certo? Vou estar deixando todos os links aí, galera A descrição do vídeo Link do item e link do mapa Beleza, galera? Então é isso Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau Fui, adiós Fui, adiós E tchau